E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Há pouco tempo atrás eu coloquei no canal um vídeo com 10 motivos para vocês comprarem no Nintendo 64. E eu prometi que na sequência eu ia gravar um vídeo com o meu top 10 Nintendo 64. Esse cara aqui, ó, tá do meu lado. Lindo! Eu tenho uma espécie de uma paixonite pelo Nintendo 64. É um dos meus consoles preferidos, é um dos videogames que eu mais jogo. Chega a ser injusto eu comparar ele com outros aparelhos que eu tenho. Porque realmente eu jogo ele assim ao ponto de eu não entender como ele não pifou ainda. O aparelho realmente é muito resistente para não ter pifado na minha mão. E eu vou dar para vocês uma lista com a minha opinião. Minha, minha, tá? Com os 10 melhores jogos desse cara bonitão aqui. Beleza? Mace, The Dark Age. Nos anos 2000 tinha bastante fliperama de jogos de luta em 3D, luta medieval. Tinha um que eu gostava muito chamado Soul Edge. Eu não sei se Soul Edge é uma versão diferente do Soul Calibur, mas eu sei que eu gostava do Soul Edge. O Soul Calibur eu fui conhecer um pouco tempo depois de uma outra versão. Bom, eu gostava muito do Soul Edge e eu queria jogar alguma coisa parecida para videogames. E eis que eu conheço esse cara aqui, Mace, The Dark Age. Esse jogo, para mim, ele é o melhor jogo de luta do Nintendo 64. Ele é feito pela produtora que faz o Mortal Kombat. Tem fatality, tem violência, tem sangue. Os personagens na tela, eles não são grandes. Eles são tão grandes que alguns, inclusive, eles chegam a bater na ponta da tela da televisão. De tão grandes que eles são. É um jogo muito divertido, muito difícil. Eu nunca zerei, tá? Nunca zerei. Preciso pegar um dia, sentar e insistir e tentar zerar esse cara aqui. É um jogo muito divertido, muito difícil, muito legal de jogar. E como o Nintendo 64 é muito capado para jogo de luta, esse aqui, para mim, é o melhor jogo de luta dele. Poderia ter uma Street Fighter para o Nintendo 64? Sim, poderia, mas não teve. Poderia ter uma The King? Sim, mas não teve. Vamos jogar o que a gente tem. E dos que a gente tem, esse aqui, para mim, é o mais divertido, é o mais da hora. Tipo, a soca não gosta de futebol. Tem um vídeo meu aqui no canal, chamado Detesto Futebol. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender o tanto que eu não gosto de futebol. Mas tem um jogo ou outro de futebol que eu gosto. E no Nintendo 64, teve esse cara aqui. Esse jogo aqui, ele é um dos jogos de futebol que eu gostei ao ponto de desejar comprar. O Internacional do Super Nintendo, eu desejei ao ponto de comprar. Eu tenho hoje. Eu tenho o Internacional Superstar Soccer. E também tem aquela versão piratinha, que fala forte e bomba. Eu tenho também. E a versão do 64, eu joguei tanto isso aqui com os meus amigos na época de locadora, que eu desejei comprar esse cartucho. E hoje eu tenho esse jogo aqui. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos futebol que eu mais gosto de jogar. Um dos meus futebol preferidos. E no Nintendo 64, pra mim, é o melhor futebol que tem. Eu tenho outros, tá? Tenho outros joguinhos de futebol. Mas, de todos, não só do 64, mas de todos os aparelhos que eu tenho, esse aqui, pra mim, é o mais divertido que eu tenho hoje. Tá? Amo demais esse jogo aqui. Ah, e tem um Alejo, viu? Tem um Alejo aqui. O Alejo aqui, ele parece o Ronaldinho, ele tá careca. 007 GoldenEye. O modo solo desse jogo, eu gosto, mas eu não gosto tanto quanto eu gosto do modo de batalha dele. Jogar de multiplayer, tá? Aquela galera, quatro pessoas jogando. Isso aqui, pra mim, é uma diversão, assim, surreal. É uma coisa de outro mundo jogar esse aqui de galera. Esse jogo, pra mim, é um jogo obrigatório pra qualquer pessoa que gosta do Nintendo 64. Mesmo que a pessoa não goste de jogos de tiro. Eu não sou muito fã de jogos de tiro. São poucos que eu gosto. Jogos de FPS, então, são pouquíssimos. Mas, mesmo assim, alguns eu gosto. E esse aqui, é um dos que eu mais gosto. Super Mario RPG e a lenda das sete estrelas. Hã? É. Você super entende? É. Mas a lista é de 64, burro. É. Esse aqui, pra mim, é um dos melhores RPGs que já foram feitos em todos os tempos. É um dos jogos de RPG que eu mais me divirto jogando. Só que esse aqui é de Super Nintendo. Tô brincando com vocês, tá bom? Então, no caso, é esse cara aqui, ó. O Mario de papel. É uma continuação do Mario RPG de Super Nintendo. Não foi feito pela Square. Foi feito por uma produtora chamada Inteligente Systems. Não tem a mesma qualidade do primeiro, tá? É fato. Se você tá numa situação de escolher um dos dois pra comprar, vai no do Super Nintendo. Sempre. Mas o do 64 é muito legal também. Por mais que ele não bata o do Super Nintendo, mas ainda assim ele é muito legal. É um jogo que eu fui conhecer muito tempo depois do Nintendo 64. É um jogo que eu conheci através dos emuladores. E aí eu fui e me apaixonei pelo jogo. E hoje eu tenho... Ele segue uma linha de raciocínio bem parecida mesmo com a do Mario RPG de Super Nintendo. Tem aquele lance das estrelinhas e tal. O jogo é um RPG linear. Batalha por turnos. Aquela coisa bem RPG raiz mesmo. Eu gosto de RPG de raiz. Gosto de RPG assim. Esses RPGs que tem uma pegada mais assim, puxando pra aventura. É um ou outro que eu gosto. Que eu gosto muito mais assim, por turnos. E esse aqui é um dos meus jogos preferidos do Nintendo 64. Zerei? Ainda não. Mas tô quase zerando. Quem acompanha o canal sabe o tanto que eu gosto de joguinho de corrida. E esse aqui pra mim, F1 World Grand Prix. Ele é simplesmente o melhor jogo de Fórmula 1 que tem pro Nintendo 64. Mindo. O F1 World Grand Prix 2 chega a ser melhor do que esse. Eu ainda vou comprar o 2. Esse aqui, ele é maravilhoso. Maravilhoso. É sensacional. O 2, ele tem algumas melhorias gráficas. Algumas melhorias de áudio. E ele também é mais atualizado com relação à temporada de Fórmula 1. Então, por essa razão, eu considero que ele é melhor do que esse. Porém, esse aqui é o raizão. Entendeu? Esse aqui é o outro. É só uma atualização desse. Esse aqui que é o raizão. Esse aqui é a base. Esse aqui pra mim, é um dos melhores jogos de Fórmula 1 que eu joguei na minha vida inteira. Eu sou apaixonado por esse jogo. Gente, quem tem o 64, se você gosta de corrida, corre atrás de jogo. Então, compra esse jogo. Porque ele tá muito barato ainda. Você acha ele por 30 reais ainda no Mercado Livre. Se você procurar, você acha por 30, 35 reais. Bonito. Eu achei esses dias um por 50 com caixa. Então assim, ele ainda é um jogo muito barato. Ele não é valorizado. E é um jogo maravilhoso. Entende? E o 64 tem muitos jogos de Fórmula 1. Mas são muitos. Dá pra encher a mão. Duas, duas mãos, inclusive. De jogos de Fórmula 1. E... Aos poucos eu vou comprar todas. Com certeza. E com certeza, a que eu vou jogar mais sempre vai ser essa aqui. Mesmo tendo a F1 World Replics 2. Essa aqui ainda vai ser a que eu vou mais jogar. Esse aqui eu não tenho pra mostrar pra vocês. Hally Challenge 2000. Esse jogo me impressionou muito pela qualidade de imagem dele. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um jogo refletir o cenário no carro. O vidro do carro, ele reflete o cenário que tá ao redor. É claro que é uma coisa assim, é renderizado. Você sente que é renderizado. Você vê o cenário montando no vidro do carro. Ainda é uma coisa muito rústica. Mas é muito bem feito. E o jogo em si, ele é muito bom também. Ele é aquele Hally que tem aquela divisão de tempo entre um corredor e outro. Você não joga ele apostando em corrida com outros carros. A não ser que você vá no modo arcade. Mas se você for no modo Hally mesmo, você vai jogar sozinho batalhando pelo tempo. Porque outros corredores estão muito mais lá na sua frente. Então ele tem essa pegada assim, bem de Hallyzão. Bem gostoso de jogar mesmo. O N64 é um aparelho muito rico pra jogos de corrida. Inclusive, ele é muito rico pra jogos de Hally. E esse Hally Challenge 2000 é, pra mim, não digo o melhor jogo de Hally. Mas ele tá entre os melhores jogos de Hally. E como eu não tenho cartucho, eu jogo muito em um emulador. Eu posso dizer pra vocês que ele tá na minha lista de jogos preferidos do N64. E pode ver que ele já tá quase que encabeçando a lista. Ele não tá lá atrás não. Ele tá lá. É na frente. Joguinho de kart no N64. Kart que eu digo é a corridinha que você tem a batalha. Que você atira coisas. A gente tem o Mario Kart. Tem o Diddy Kong Kart. Tem Snowboard Kids, que você também taca coisinhas. Tem o Xtreme de 1 e 2. Tem vários e vários jogos que tem essa pegada de ataque. É uma corrida que você ataca outros personagens. E esse aqui, pra mim, é o mais divertido de todos. Há pouco tempo atrás, eu tinha uma opinião um pouco diferente sobre isso. Eu ainda preferia o Diddy Kong Racing. Porque o Diddy Kong Racing é mais complexo. Só que esse jogo aqui, ele fez eu me apaixonar. Porque esse jogo aqui é um capricho tão grande. Mas ele é um capricho tão grande. Que é difícil você acreditar que você tá jogando no Nintendo 64. Quando você tá jogando esse aqui. Pra mim, o jogo tá impecável. Ele é um jogo da Disney, feito pela Rare. E a gente já sabe, quem gosta de 64 sabe. A Rare colocou a mão, sai coisa boa. A Rare não costuma pôr a mão pra soltar porcaria. Ela costuma pôr a mão pra fazer coisa boa. E foi o que ela fez aqui. Gráfico impecável. Som impecável. Desafio muito bom. Muitos modos de jogo. Um jogo realmente muito grande pra você jogar. Personagens desbloqueáveis. Ó, jogo nota mil, tá? Esse aqui eu recomendo a qualquer um de vocês a comprarem. E ele tá entre os meus melhores... Entre... E ele está entre os meus jogos preferidos do Nintendo 64. Mais um jogo que eu não tenho pra mostrar aqui pra vocês. F0X. O F0 do Nintendo 64. Eu tive esse cartucho nos anos 2000. Em um dos meus Nintendo 64. Eu já tive vários. Muito rolo que eu fiz. Já passou um monte pela minha mão. Em uma dessas, passou um cartucho desse pela minha mão. E eu cheguei isso aqui ao ponto de desbloquear todos os personagens. Todos. Eu jogava o ponto de... Agonia de tanto que eu jogava. Eu não sei como que a minha mão não zoava o dedo. De tanto que eu jogava isso aqui. Um jogo de corrida que desafiou o próprio hardware do 64. O jogo coloca, tipo, 30 carros na pista. Não sei se são mais. São de 30 pra cima. Uma coisa assim, tá? Coloca que são 30 naves na pista. E o jogo roda 60 frames. Assim, ó. Cravado. 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 E não usa expansão de memória não, meu nego. É na raça. Ele faz na raça. Então você imagina. Jogo muito bom. Rápido pra caramba. Uma porrada de carro na pista. Gráfico muito bonito pra geração dele. Rodando a 60 fps. Esse jogo, pra mim, ele é um dos jogos perfeitos do Nintendo 64. Mais corridinha, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de corridinha. Cruising World. Eu joguei muito esse jogo no fliperama. Não só o World. Eu joguei o USA também. Só que o USA, pro 64, ele teve um problema na hora de portar. Porque teve pistas, principalmente aquela pista da floresta, que o frame do jogo cai muito. Ao ponto de você quase não conseguir jogar. Você consegue. Dá pra zerar o jogo. Claro. Mas você chega ao ponto de quase você não conseguir zerar. E esse aqui não. Ele roda liso. 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 Uma delícia de você jogar. Ele chegou a superar a versão do arcade pra mim. Porque, além de ter a versão do Cruising World, ele tem uma versão de campeonato aqui. E ele tem uma porrada. Mas eu disse que tinha uma porrada de carro desbloqueável. A maior parte deles você vai desbloquear fazendo Time Attack. E esses carros que são desbloqueáveis, eles são carros divertidos pra você jogar. Cada carro tem uma pegada diferente. Não é que todo carro tenha um certo equilíbrio. Não. Cada carro tem um jeito diferente. Por exemplo, se você vai jogar com um caminhão, que tem um caminhãozão lá, você vai sofrer pra ganhar. Porque por mais que ele faça a curva até que bem, ele não corre. Então você sofre. E os carros que você vai liberar aqui, eles são muito divertidos. Em primeiro lugar, eu não preciso nem falar nada. É a coisa mais clichê do mundo. Quem acompanha o canal já sabe. É esse cara aqui. Que pra mim, é o melhor jogo de aventura que já fizeram. De todos os videogames do mundo. Até hoje, o melhor jogo de aventura é esse aqui. Tá? Esse aqui pra mim, é um regaço de jogo. Mas é um arrepento de jogo. Ele transmite o que hoje é uma coisa até normal. Tá? Mas nessa época não era. Ele é o primeiro jogo que eu vi na minha vida que ele te transmite uma sensação de filme. É como se você estivesse assistindo um filme. Porém, você está com controle na mão. Você joga. E você curte cada cena do filme. E ele tem muita referência de muitos filmes aqui. É muito divertido. Mas muito divertido. Hoje, jogos que parecem um filme, é só o que tem. Só que tem uma pequena diferença. Tem um... Tem um apolo do gato aí. Esse aqui você joga. Muito. E os outros você basicamente assiste. Quando muito vagamente você aperta um botãozinho do controle. Né? Pessoal que é fã daqueles jogos da Telltale. Já estou até vendo. Vai falar umas pá pra mim aqui no comentário. Mas vai fazer o quê? Só fica apertando o botãozinho. Aperta o A pra continuar. Qual a opção? Aperta o B pra continuar. Esse foi o meu top 10. Mas vai ter um pouquinho de menção honrosa aqui. Alguns jogos que merecem sim estar nessa lista. Mas por alguma razão não estão. Mario 64. Amo demais esse jogo. Porém, tem uma coisinha aqui. Ele foi superado pelo Banjo. E consequentemente, o Banjo foi superado pelo Conkers. Então, seria injusto ele estar aqui nessa lista. Principalmente encabeçando a lista, né? Mas ainda assim, é um jogo maravilhoso. Um jogo sensacional. Respeito demais esse jogo. Stars. Eu chamava de Stars. Stars Racing. É um dos meus jogos preferidos. Não está no top 10. Deveria até estar. Ele merece estar. Mas ele não está no meu top 10. Mas o jogo é muito fiel. Graficamente falando, ele é muito fiel ao filme. Ele tem uma pegada assim, bem do filme mesmo. Ele tem uma velocidade. Ele tem uma coisa assim, insana. Que ele carrega. Que você não vê em outros jogos do 64. Pra falar que não. Um outro jogo do 64. Que é tão insano quanto ele. É o F-0X. Só que o F-0X já está na lista. Porque o F-0X chega a ser mais insano do que esse aqui. Só que ainda assim, isso aqui é um puta jogo maravilhoso. MRC. Rolou uma gameplay dele no canal até zerar. Eu gosto demais desse jogo. Sou fã dele. Recomendo a qualquer um de vocês a comprar. Porém tem um problema. O jogo é muito pequenininho. Três pistas que vão ficar variando. Ah, jogando chuvinha. Jogando à noite. Jogando sol. Jogando à neblina. Ah, libera tal carrinho. Jogando nas três pistinhas e tal. É um jogo muito legal. Porém é um jogo muito curto. Então eu acho que ele não merece estar na lista. Porém eu gosto demais do jogo. Esse aqui. Top Gear Overdrive. Ele é, sem dúvida nenhuma, tá pessoal? Sem dúvida nenhuma. Ele é o jogo do Nintendo 64 que eu mais jogo. Só que eu estou numa vibe agora. Que de tanto eu jogar ele. Eu estou quase que enjoando dele. Então por essa razão eu acho que ele não merece estar na lista. Porque eu já estou meio que enjoando dele já. Mas eu amo demais esse jogo. De paixão. Eu antes zerava esse jogo. Tipo assim. Dava dois dias eu zerava ele. Dava mais dois dias eu pegava e ele zerava de novo. Aí depois com o tempo eu começava a zerar ele uma vez por semana. Agora eu zerarei mais ou menos umas duas ou três vezes por mês. Eu pego e sento ele para jogar e para zerar. Ele é um jogo bem curtinho também. Não tanto quanto o MRC que eu falei anteriormente. Mas ele é um jogo bem curtinho. Dá para pegar no início da tarde e até de noite já zerou. Ele merecia estar na lista. Sim, ele é um dos meus jogos preferidos. Mas como eu já estou enjoando dele. Então eu não tenho essa moral toda para ele não. E por último, mas não menos importante. O Zelda Ocarina of Time. Esse jogo merecia sim estar na lista. Porém é injusto da minha parte colocar ele na lista. Sendo que é um jogo que eu joguei muito pouco. Eu nunca zerei esse Zelda. E eu comprei ele com esse 64 aqui. Comprei ele junto com esse 64. E ele é um dos meus jogos que eu menos joguei. Eu chego ao ponto de eu falar aqui para vocês. Que eu não sei se eu fiz 10% no jogo. Então é injusto para mim colocar ele em alguma posição da lista. Ele sim é um jogo muito louco. Pouco que eu joguei dele. Eu gostei bastante. Mas eu não considero justo da minha parte colocar ele em uma lista de top 10. Por mais que eu saiba que por muitas pessoas ele é o melhor jogo do Nintendo 64. E por muitas pessoas ele é o melhor jogo de todos os tempos. Mas para mim ele não está nem entre os 10. Porque eu ainda não tive esse tempo para ter essa experiência com ele. Mas logo logo eu vou dar essa chancezinha para ele. Não esqueça a cabeça não. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram. E coloque aqui nos comentários o seu top 10. Tá bom? Porque a sua opinião é muito importante para nós. Parece que a mulher de telemarketing, né, mano? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal!